Você penetrou com o sol da manhã E em nós começou uma festa a pagar Você libertou em você a enferma cortesão E em mim despertou esse amor atormentado mal de satanás Você me deixou com o fim da manhã E em mim começou essa angústia, essa fã Você me plantou a paixão imortal E em mausão que se embarizou Que será meu maldito sinal Amém E agora me aperta a aflição de chorar É a serra do arco da noite Sangrando minha dor São lágrimas, sangue e veneno Olhando meu coração Formando um vento Que será meu maldito sinal E agora me aperta a aflição E agora me aperta a aflição E agora me aperta a aflição Que será meu maldito sinal Que será meu maldito sinal E agora me aperta a aflição Que será meu maldito sinal Que será meu maldito sinal E agora me aperta a aflição E agora me aperta a aflição E agora me aperta a aflição